dá pra ver minha camiseta carolina não sei nem como eu vou começar esse rodada hoje gente explicar porque tem gente que não segue tá churros o que aconteceu estamos nós domingo como né dia de descanso todo mundo ali cada uma na sua casa com suas famílias descansando de repente o meu instagram tem 12 mensagens de fazer os que deram foi nossa que legal que honra fazer os lembrando de mim e aí a primeira frase gabriela você está no stories do harden e eu estou guilherme entre no stories do rádio por gentileza o guilherme puta merda e aí o que 10 segundos que você não sabe o que você faz você olha pra lá se você pega o celular você liga pra carolina se você liga pro bruno que estava francesa não sabe o que faz meu deus que eu faço print no brinco brindei mandei para o show a carolina surtando carolina surta comigo a voz além de esperar bom gente é o seguinte você agora não vai sair a noite já acabou mas o rádio em pegou a foto do perfil e repostou no stories dele é isso que a gente pode ser nunca que ele nunca critiquei imagina eu não falei não e na foto eu tô tipo meu que zoando não zoando tipo dando uma e ainda bem que ele não entende português é eles não ligam também os americanos entendem esse rolê ele fala que eu faço mesmo você arrasa eu tô no entorno a terry's no such thing as bad publicity aqui ó aqui ó oi barba i love o caralho a gente não não conta o melhor o qual o melhor a dm dele está aberta para mim amigo mandei mensagem em inglês voltamos agora o nosso mundinho muito obrigado rádio por ter dado os momentos preciosos para todos nós então tá bom mil o que hilton queria começar com um jogo melhor para agora os torcedores do hilton agora não posso os fãs do rádio fãs do rádio não posso agora criticar o menino rádio só porque ele fez 23 porra rádio mas ele me repostou eu tô feliz bom mas pra dizer que mais uma vez o ianis aqui do cumpo fez tribo ou double 30 13 e 11 o vp jogou meu deus do jogo é maravilha começou quente né para estranhar bem e é falar que o banco também do meu óculos jogou para caralho porque eu tento sair com falta e o banco foi lá e apresentou o que o rio só não tem né aí foi para acabar a discussãozinha da menina mas eu tô com o número e ser o mvp no passado jogou no primeiro jogo aí a disputa dos dois a gente que que foi um troço desse pelo amor de deus dallas e pelicans a outra pessoa que podia dar um retweet pra mim eu nunca dote também com tipo d'água aliás essa rodada é só tipo d'água a gente só pegou jogo de jogando que vai ter o trem é meteu tripo d'água 25 10 e 10 ontem contra o porta portila e quase que eu achei que foi dada porque ele perdeu a assistência com o porzinho e o bolinho já faz assim sofreu a falta no meu entender se ele mete lance livre assistência mas os americanos não quiseram dar então vai fazer o que tá bom aí não rolou tribo d'água dois seguidos tudo bem mas esse foi o jogo de ontem o de quinta sexta foi contra o pélicas eles ganharam 123 a 116 porzinho também meteu 24 pontos com quatro rebotes temos uma crítica que eu por zingão porque não pode ele dá mais do que pegar rebote um cara de dois metros e 20 20 acho que o mínimo você consegue pegar um rebote só se ele for um pouco mais presente ele já pega mais do que se ele não volta ele fica meio não é que no ataque ele joga muito aberto na defesa também tem isso né ele tem defendido o cara que jogam mais aberto a remissão de três que tirei um pouco do garrafão mas não conta produzente um pouquinho mas aí que você quer meter bola ele não tá aqui tudo bem mas nem na defesa é esse que é o problema entendeu um pouquinho na defesa vai encontrar o áudio no dom de pegar mais rebote que ele pois é carma então tá só para dizer que o jogo estava empatado e o dallas meteu abriu seus seis pontos porque também o pelicans errou cinco arremessos seguidos de três aí meu filho na nba você não pode errar tanto mesmo e voltando a falar do dom de nove triplo d'água antes dos 20 anos de idade só tá na frente do médico johnson lebron james 19 não tem 20 esse menino é possível só em fevereiro atlanta e orlando triângue ela escolheu esse jogo só para falar dele né tá bom quero falar dele 39 pontos você quer botes tá bom nove assistências tá bom bola de três decisivos big player 8 8 pontos finais foram dele durante esse jogo não tem o que fazer ele jogou dois jogos até agora média de 38 pontos e meio que ele fez 38 tudo bem que ele tem 80 jogos ainda é difícil manter essa média mas é impressionante e orlando acertou 16 por cento do arremesso de três pontos quer dizer aí vai mais uma estatística para quem gosta de números né de bola de três nba infelizmente precisa eu fico um pouco irritada que jogou outra que eu tava falando impossível vai pra cesta faz bandeja então é uma questão de tempo é uma questão de tempo é uma questão porque nós estamos nos últimos anos nós estamos vivendo assim um momento que a bola de três tem pesado muito ou seja os times têm preferido estar de três a chutar de dois pontos o que que vai acontecer agora com as defesas vão se ajustar tirar mais um pouco daí volta e no programa um pouco mais dentro é assim é uma coisa cíclica no basquete fênix e clíper caramba e tá aí né o guilherme fez a piadinha que o filho que se surpreender de 15 a 14 mas ganhou do candidatíssimo título não só isso no outro dia eles perderam na prorrogação pro denver fora de casa viu se ficou zoando do que o rick ruby e o júnior saiu com seis faltas na prorrogação e nesse jogo o também o coisa não jogou o rick ruby não jogou o clipe não jogou não jogou e o deandre ayton tomou 25 jogos de suspensão e olá regras anti drogas diurético né ele foi pego com diurético deve ter que ter sido pego muito com muito diurético oi queridinho mas tem que ser muito não vou nem falar nada tem que ser muito tonto deve ter 30 pontos Darius Sarek que jogador 15 pontos e 10 rebotes e o kelly uber júnior 20 pontos também tem o Frank Kaminski vindo do banco 18 pontos 8 rebotes muita gente fez ponto defenderam pra caralho ainda que o williams tentou ali eles empataram mas aí o fênix estava no momento mas tava na frente não tem jeito como é que se gente estão jogando bem estão jogando leve sem preocupação sem pressão esse é o problema vai lá no esquenta que eu meio que eu tinha quase falado isso falei então gente mas às vezes é bom você não tem pressão nenhuma aí vai estar em primeiro eu vou dar risada eu vou jogar na sua cara Guilherme que nem isso às vezes então tá bom destaque pro técnico monte williams que 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 fez tá fazendo esse time jogar maravilhosamente bem ele teve uma história que ele era técnico do New Orleans e teve que sair porque a mulher dele ficou doente ele foi ficar do lado da mulher dele ficou sem ser técnico de algum de times por algum tempo e agora volta e já surpreendendo com esse time do Phoenix mas às vezes é bom né você pegar uma molecada jovem ou um molecada sem pressão ou um time que ninguém dá nada que a galera já fala todo mundo não se finge que você não vai chegar nem décimo quarto tipo tipo chua assim e aí e aí eles falam daqui então desacreditada mas tem isso também né o clipe achou que podia ganhar né que negócio já chegou meio que achou tava ganhando com o lakers que falar vamos ter que jogar entendeu tipo já chegou no fim só tava ganhando é tava ganho Memphis e Brooklyn rapidinho aqui porque foi num Buzzer Bitter Buzzer Bitter eu nunca sei falar essa palavra Buzzer Bitter do Jay Crowder não sei falar gente desculpa essa palavra é difícil pra mim mesmo o Brooklyn tendo o kawaii com 30 o kawaii não o kairi com 37 pontos é vocês queriam que o kairi fosse o kawaii mas o kawaii não é kairi o kawaii é muito foda acabou pronto obrigado aqui ó o cara tá tipo sou muito foda sou the glove e o Jamoran novato número 2 do draft 30 pontos e 9 assistentes e o primeiro tá machucado é um problema né é um problema por isso que a gente fala é draft não quer dizer nada o kawaii tem um monte de gente falando que não é the glove é the claw é pode falar ah o Guilherme errou atoro quando não sou eu que falo o kawaii não é o the glove the glove é o Gary Payton das antigas errei porque o kawaii é o the claw mas vocês entenderam a ideia né the glove para 3 ah esse cara não sabe nada de basquete ai que absurdo cala a boca que que esse cara tá fazendo aí que nem vocês ficam falando de vocês não que chozeiros que gostam da gente não falam mas chega uns filhos da puta ali que eu tô já tô quando a gente tem tchau com a Roma olha que nova era essa né cada hora é uma hora ai não tô sabendo lidar tá ruim pra mim mas eu acho que a gente pode entender que assim você agora que tá com um puta time você pega ele entendeu porque pode ser que daqui dois três aproveite aproveite a onda gente calma vai melhorar é isso ai Carol vai melhorar vai mudar tudo vai mudar tudo tudo não sei mas não é também não é essa coisa ruim que a gente tá vendo é vai dar é que é difícil eles não tão acostumados a ser ruim calma é time novo eles tão acostumados mesmo a treinar meia boca ou treinar do jeito que é e dava certo mas agora eles não tem as pessoas mais entendeu quem falou que eles treinavam meia boca eu tô falando que eu tenho muito não treinava treinaram meia boca Gabriela é um time foda é um time de pessoas dedicadas dedicadas não fala assim pro meu time tá parecendo certo mas vai aparecer os torcedores limites ai todo mundo é fazer o modinha é nois tá tudo bem ele tá falando com o pessoal ai de 12 anos de idade mais ou menos vai dar tudo certo mas é um choque eles estaram a perder de 40 pontos desculpa é um choque eu quero ir rindo mas tem que rir tem que rir tá bom ele riu quando o Michael Jordan falou que ele não era um all-star roda fama roda fama ele riu o cara não é fofo tem que rir né gente roda a mão ele entendeu a máxima tá bom me da bola aqui eu cometei umas 500 horas de treino tem um cara que entendeu a massa e essa máxima que eu vou falar foi ele falem bem ou falem mal mas falem de mim segunda vez que ele fala isso não foi outra coisa eu falei em inglês eu falei em inglês se inscreva na lista VIP de GG12 volta Bruno vai acabar meu casamento a gente vai brigar se inscreva na lista VIP tá aqui em baixo pronto se inscreva no canal curta compartilhe comente deixa aqui seu comentário maravilhoso que a gente adora ler e responder se inscreva na lista do Guilherme e vi passa com todas as novidades da ESPN os jogos que ele vai fazer conteúdo exclusivo acabou é isso siga nossas redes sociais por favor no Instagram aliás bem-vinda que um monte de gente chegou nova eu vou me apresentar depois lá no Instagram tá obrigada tem só mais uns dois ou três rodadas que nós vamos gravar junto depois o Bruno volta ah não mas você vai gravar ainda é muito mais muito mais esporádico mas os choiseiros pediram você eu sei quando o choiseiro pede meu filho a gente faz o choiseiro é nosso alicerce nosso combustível de vidro vou entrar nessa briga ainda foi tchó tchó então tá beijo Carolina fala um tchau beijo tchau é nóis ai que bonitinha mojinha dela